O Cristiano, ele que veio pra Ibojuca pra bater um papo com a Solange Almeida, pra conversar com ela sobre uma parceria. Queria que você falasse sobre essa mistura do sertanejo com o forró. Maior satisfação estar aqui nessa terra maravilhosa que é o Pernambuco. Vim conhecer Porto de Galinha e tive o privilégio de encontrar a Sol aqui hoje, que vai estar na gravação do meu segundo DVD dia 18 de maio lá em Goiânia. Cara, essa união é bacana, essa mistura de ritmos do Brasil. Nosso país é um país muito rico de cultura, né? Então a Sol gravou uma música minha da galera da Capela Ritz no último DVD dela e agora vai participar do meu DVD. Então é um privilégio. Muito bom. Repete só quando vai ser a gravação do DVD. 18 de maio em Goiânia, galera de Pernambuco, galera de Recife, Fortaleza, todo mundo convidado pra gravação do DVD do CK em Goiânia.